Música Nós vamos fazer uma leitura aqui em Mateus capítulo 2 Do verso 13 ao 15 e depois do verso 19 ao 23 Primeiro livro do Novo Testamento Tem uma palavra simples, rápida Mas que eu creio ser voz de Deus para nós nessa noite, irmãos Mateus 2 a partir do verso 13 diz assim Depois que partiram o anjo do Senhor apareceu a José em sonho e lhe disse Levante-se, tome o menino e sua mãe e fuja para o Egito Fique lá até que eu lhe diga Pois Herodes vai procurar o menino para matá-lo Então ele se levantou, tomou o menino e sua mãe durante a noite e partiu para o Egito Onde ficou até a morte de Herodes E assim se cumpriu o que o Senhor tinha dito pelo profeta Do Egito chamei o meu filho Verso 19 Depois que Herodes morreu, o anjo do Senhor apareceu em sonho José no Egito e disse Levante-se, tome o menino e sua mãe e vá para a terra de Israel Pois estão mortos os que procuravam tirar a vida do menino Ele se levantou, tomou o menino e sua mãe e foi para a terra de Israel Mas ao ouvir que Arkelau estava reinando na Judéia em lugar de seu pai Herodes Teve medo de ir para lá Tendo sido avisado em sonho, retirou-se para a região da Galileia E foi viver numa cidade chamada Nazaré Assim se cumpriu o que fora dito pelos profetas Ele será chamado o Nazareno Queridos, nós estamos vivendo dias muito difíceis Que ano é esse que a gente está vivendo? Alguns de nós estávamos esgotados de 2018 Não vi a hora de virar o ano Eu era um desses Não vi a hora de chegar em 2019 Mas parece que, como estão falando aí nas redes sociais Parece que virou 2018 parte 2 Porque o ano está terrível Nós tivemos aí a tragédia de Burmadinho A tragédia de Anuninho do Urubu Lá do CET do Flamengo Nós tivemos a enchente aqui no Grande ABC Agora esse massacre em Suzano E tudo isso Parece que vai trazendo sobre nós um peso Vai minando nossa alegria Parece que é retirado um pedaço de alegria E colocado um pedaço de medo em nós De insegurança De tristeza Quando a gente ouve essas notícias A gente vai desanimando A primeira coisa que eu pensei Falei, meu Deus do céu Quando eu vi a questão do massacre de Suzano Foi no meu filho Falei, meu Deus Meu filho Muito provavelmente vai estudar Numa escola a parte pública Particular é o desejo Pública a realidade Vai estudar numa escola pública E a insegurança Parece que é mais inseguro Parece que Eu já Meu Deus do céu Como vai ser A gente vai Já olhando pro nosso futuro Com medo do que tem acontecido No presente As nossas esperanças Parece que vão minando Mas o que eu quero falar Com você nessa noite É sobre o contrário De desespero Que é a esperança E é uma esperança Baseada nas promessas De Deus Irmãos O mundo está uma loucura Nós estamos vivendo Um ano extremamente difícil De insegurança De medo De incertezas Mas há uma certeza Que nós podemos carregar Em meio a todo esse caos Tudo O que Deus prometeu Sobre a minha Sua vida Irá se cumprir Tudo As promessas De Deus Para nós Estão todas Em pé Se você tem uma promessa De Deus Sobre a sua vida Seja em que área for Talvez você olhe Essa calamidade Ao redor Talvez você olhe Essas notícias E já se desanime Você já fica desesperado Você assim como eu Já vai acumulando Sentimentos ruins Em relação ao futuro Mas o que eu gostaria De te dizer É que independente De como o mundo Está atualmente A promessa De Deus Sobre mim E sobre você Continua a mesma Irretocável E imutável E Deus vai cumprir O que prometeu Sobre nós Independente De como está o mundo Independente O texto que nós lemos É sobre o início Da vida de Jesus O início da vida do Cristo Imagina você O Deus Todo-Poderoso Se fez menino Nasceu de uma mulher E agora Ele tem por volta De dois anos de idade José O pai adotivo De Jesus Recebe Uma informação Do céu Um anjo Fala com ele José Pega o menino E sai correndo Daí vai para o Egito Porque Herodes Quer matar o menino Herodes Quer acabar com o menino Quando José Ouvir isso Ele pega o menino Pega a Maria E vai para o Egito Quando ele chega No Egito A Bíblia vai dizer E assim Se cumpriu Uma profecia Assim se cumpriu O que fora dito Pelo profeta Ou seja Assim se cumpriu Uma promessa Algo que foi dito Pelo profeta Depois que Herodes Morre José está subindo Para Israel E aí ele ouve O seguinte Que Arquelal O filho de Herodes É quem está Reinando ali na região Quando ele ouve Que é o Arquelal O filho De quem queria matar O filho dele A Bíblia diz Que ele tem medo Ele tem medo Espera aí Se o pai Herodes Queria matar Jesus O Arquelal O filho dele Deve querer matar também E aí a Bíblia diz Que ele é orientado Por Deus Para ir para Nazaré E quando ele vai Para Nazaré A Bíblia diz E assim se cumpriu Uma profecia E assim se cumpriu O que fora dito Pelos profetas Ou seja Mais uma promessa Se cumpre Nesse texto Nós vemos duas promessas Duas profecias De Deus Se cumprirem Mas o que eu quero Falar com você Sobre esse texto E sobre promessas São as ferramentas Que Deus usa Para cumprir promessas Nas nossas vidas Promessas nós temos E elas vão se cumprir Independente do caos Da sociedade Mas para cumprir promessas Deus usa algumas ferramentas Sobre nós Há alguém aqui Que tem uma promessa De Deus Olha querido Eu ficaria mais feliz Se tivesse uma promessa De Deus Há alguém aqui Com a promessa de Deus Sobre a sua vida Ao que Deus prometeu Deus tem ferramentas Para fazer essas promessas Se cumprirem E a primeira ferramenta Que Deus usa Nesse texto Para se cumprir Se chama Uma situação Extremamente difícil Deus usa Uma situação Extremamente difícil Para cumprir Uma profecia Que situação é essa? Herodes Queria matar Jesus Irmão Pensa comigo Você tem um filho E você recebe a notícia Que alguém Muito poderoso Quer matar o seu filho Essa situação É boa ou ruim? É boa ou ruim Irmãos? Péssima Ruim Horrível Mas foi essa notícia Que José recebeu Corre José Porque querem matar O seu filho Mas quando José Sai correndo Por causa de uma situação Difícil Ele chega no Egito Que é onde ele Precisava estar Porque lá Se cumpriu Uma profecia Ou seja Uma situação Extremamente difícil Tirou José Do lugar E levou ele Para o lugar Da promessa Sabe o que acontece Conosco irmãos? Situações Extremamente difíceis Acontecem na nossa vida E a gente se desespera A gente acha Que é o demônio A gente acha Que o inimigo Se levantou A gente começa A achar pecado Meu Deus Onde eu errei O que eu fiz O que aconteceu De errado Quando na verdade Deus está usando Situações Extremamente difíceis Na mim Na sua vida Para nos tirar Do lugar E nos levar Para o lugar Da promessa Nós queremos Que as promessas Se cumpram Mas na nossa mente A gente gostaria Que a promessa Se cumprisse assim A gente está em casa Tomando uma coca-cola gelada Comendo uma pizza Aleluia Eu estou com fome Aí já pensa em comida Comendo uma pizza Tomando uma coca-cola gelada Toca a campainha Tling-lum Aí você abre a porta Você vê um varão de branco Com asas Um anjo E com um embrulho na mão Dizendo A promessa chegou Seria bom Se fosse assim Mas as vezes O varão O anjo Vai vir dizer assim Oh Estão querendo matar Seu filho Corre Dá glória a Deus Às vezes Deus usa situações Extremamente difíceis Para cumprir Promessas E quando a gente E quando a gente vai ver A gente saiu De onde estava Confortável Mas chegou no lugar Da promessa O que eu quero dizer As vezes As vezes nós O lugar da promessa É difícil isso É difícil isso É uma coisa ruim É uma coisa ruim É o diabo Calma O diabo existe Existe Ele atormenta A gente atormenta A gente está O nosso Terredor Bramando Buscando Quem possa Mas ao nosso Redor Está o anjo Do Senhor Nós servimos Ao guarda De Israel Que não Cochila Nem dorme Fica tranquilo Descanso Coração Nós vemos A história De José Na Bíblia Teve sonhos Dois sonhos Maravilhosos Dois sonhos Fantásticos Mas para o sonho Se realizar O que ele teve Que passar Irmão Ele teve Que ser rejeitado Pelos irmãos De sangue Ele teve Que ouvir Os irmãos Confabulando Vamos matar Ou não Vamos matar Aí Rubem Toma a palavra Irmão Mas vai Não, não, não Matar não Vamos só jogar Numa cisterna Oh que alívio Ele teve Que ver A caravana Dos midianitas Chegando E os irmãos Confabulando Vamos vender Como escravo Preste atenção Vender como escravo É nunca mais Voltar para casa É nunca mais Ter contato Com ninguém E ele vê Os irmãos De sangue Tirando ele Do poço E vendendo Ele como escravo E ele vai vendo Ele na caravana Dos midianitas Olhando para trás E os irmãos Ficando cada vez Mais longe O pai cada vez Mais longe A casa cada vez Mais longe Porque ele Tinha promessas Ele vai para A casa de Potifar E lá A mulher de Potifar Está em cima dele Por ser fiel Ao Senhor A mulher Mente sobre ele Ele é preso Quando ele é preso Ele tem um encontro Com o padeiro E com o copeiro Do rei Os dois Têm um sonho Ele revela O sonho dos dois Fala o padeiro Vai morrer O copeiro Vai viver E ele ainda Fala assim Você que vai viver Quando você sair Fala para o faraó Sobre mim Dá uma moral Quem sabe Eu não saio Desse lugar Aí a Bíblia Vai dizer que Ele sai da prisão Tem a vida salva E esquece de José Por dois anos Por dois anos Se nós olharmos A vida de José Até aqui Foi tragédia Em cima de tragédia Em cima de tragédia Por conta de Uma promessa Mas toda Essa tragédia Estava levando José Cada vez mais Perto do Egito Cada vez mais Próximo de faraó José não via isso Mas era o que Estava acontecendo Até ele chegar A se encontrar Com o faraó E a Bíblia dizia Que o faraó Dá uma autoridade Tão grande Para ele Que o faraó Reúne os líderes E fala assim Olha Ninguém levanta o braço Ou a perna No Egito Se José não deixar Até o sonho Se cumprir Foi só tragédia Mas quando nós Olhamos a história Num todo Cada tragédia Estava levando José Para mais perto Da promessa Cada situação difícil Estava empurrando José Para mais perto Da promessa Irmão Cada situação difícil Da sua vida Está te levando Para mais perto Do lugar Da promessa Cada situação De dor Está te tirando Do lugar E levando você Para a promessa Acredite nisso Saia daqui Nessa noite Com esperança No coração Talvez você Estava vivendo Uma situação Terrível Deus vai usar Essa situação E vai te levar Para o lugar Da promessa Em nome de Jesus Deus usa Situações difíceis Para cumprir Promessas Nas nossas vidas Você pode Me ajudar E falar Para alguém Que está perto De você Assim Deus usa Situações difíceis Para te levar Para o lugar Da promessa Situações difíceis Para te levar Para o lugar Da promessa Primeira ferramenta De Deus São situações Difíceis A segunda Ferramenta De Deus São Pessoas Difíceis Deus usa Pessoas Difíceis Para nos levar Para o lugar Da promessa Quem são as pessoas Do texto Herodes E Arquelal Que passam Na cabeça De um homem De mandar Matar Todos os meninos De dois anos Para baixo Dois anos De idade Esse era Herodes Quando ele ouve Os magos Do oriente Falar Que olha Nasceu o rei Dos judeus Quando ele ouve A palavra rei Ele fala Peraí Rei Rei Aqui sou eu Como assim Nasceu um rei Quem é esse rei Manda matar Todas as crianças De dois anos Para baixo Não vai ter Outro rei Aqui não Olha a cabeça Desse homem Olha como Esse homem Pensava Um homem Extremamente Difícil Mas foi Ferramenta De Deus Para cumprir Promessas Eu tenho Que te falar Que as promessas São maravilhosas As ferramentas De Deus Não são Muito não Deus usa Pessoas Extremamente Difíceis Na minha E na sua Vida Irmão Sabe Aquele chefe Insuportável Pode ser Uma ferramenta De Deus Sabe Aquele tio Aquela tia Eu sei Que ninguém Aqui tem problema Na família De relacionamento Ninguém Graças a Deus Aqui a família De todo mundo É maravilhosa Amém ou não? Pela fé Aleluia Aquele tio Exportável Aquela situação Pode ser Ferramenta De Deus Aquela pessoa Que parece Que sempre Te faz mal Sempre Te humilha Pode ser Uma ferramenta De Deus É difícil Aceitar Um negócio Desse Irmão É duro Mas pode ser Quem diria Que Herodes No auge Da sua maldade Era uma ferramenta De Deus Para tirar José Do lugar Porque existia Uma profecia Que ele precisava Estar no Egito Não era mais fácil Um anjo Aparecer Para José E falar José Tem uma profecia Que precisa se cumprir Na vida do menino A profecia O profeta Fala assim Do Egito Chamei o meu filho Ou seja O menino Tem que estar no Egito Então Por favor Levanta Vai lá Só para cumprir A profecia Não era mais fácil Mas não é assim Que funciona Não é assim Que Deus trabalha Deus usa A maldade De uma pessoa Uma pessoa Extremamente difícil Para cumprir Uma promessa Para cumprir Uma profecia Aquela pessoa Que de repente Humilhou em público Irmão Pode ter sido A ferramenta De Deus Não estou De forma alguma Menosprezando A sua dor Não estou De forma alguma Dizendo aqui Minimizando O que você passou Não Não é isso Que eu estou Falando Eu tenho certeza Que de alguma Forma Essa pessoa Mexeu com você Fez você Rever um monte De coisa Fez você Olhar As coisas Para um outro lado E se não fez Até aqui Por favor Comece a analisar Sua vida A partir de agora Ao invés de Nutrir um ódio Por essa pessoa Uma antipatia Uma raiva Comece a analisar O que Deus Quer mudar Em você Comece a analisar Para onde Deus Quer levar você Que as vezes Você está Nutrindo o ódio Nutrindo uma raiva Contra uma ferramenta De Deus Saúl querido Foi uma baita Ferramenta de Deus Para fazer de Davi Um rei Muito bom Saúl Saúl endemoniado Davi tocando Para expulsar O demônio dele Saúl pega uma lança E joga na cabeça De Davi Ainda assim Era uma ferramenta De Deus Saúl mobiliza O exército Para perseguir Davi Para matar Davi Ainda assim Era uma ferramenta De Deus E Davi Em nenhum momento Pensou em matar Saúl Não Se Deus Desse poder Para mim E para você Para nós Matar os Saús Da nossa vida Ai Saúl Ainda bem Que ele não deu Posso ouvir um amém? Glória a Deus Que ele não deu A gente olha Para Saúl E só enxerga Um endemoniado Só enxerga Uma pessoa Sem Deus Uma pessoa Que perdeu A graça Era uma ferramenta De Deus Para preparar Davi Para o trono Para que Quando Davi Assumisse o trono Ele não cometesse Aqueles erros Para que Quando Davi Assumisse o trono Ele pensasse Na nação Como um todo Querido Pessoas Extremamente Difíceis São instrumentos De Deus Para realizar As promessas Na nossa vida Ao invés Da gente Repelir Essas pessoas Calma Entendo Que Deus Quer com tudo Isso Nós Temos Herodes Também E aí Herodes Não é um nome Herodes É um título É um título Herodes Em Atos 12 A Bíblia fala o seguinte Jesus havia mandado Os discípulos Dado a seguinte Ordem Para os discípulos Fiquem em Jerusalém Até que vocês Sejam revestidos De poder E depois Vocês vão Vão por Judeia Samaria Até os confins Da terra Mas os discípulos Eles foram cheios De poder em Jerusalém E o que aconteceu Eles gostaram Tanto Que ficaram em Jerusalém Aqui está bom Não, mas Jesus Mandou ir Não, mas aqui está Maravilhoso Todo mundo Cheio de poder Todo mundo Ixi A glória Descendo Aí a Bíblia diz Que Herodes Abriu uma perseguição Contra a igreja Para matar os cristãos Aí a Bíblia vai dar Um versículo Interessantíssimo Que diz assim E os cristãos Foram dispersos Saíram de Jerusalém E por onde passavam Eles evangelizavam Para eles cumprirem O que Jesus Fica em Jerusalém Mas depois Vão Herodes De novo Aí o outro Herodes Teve que ameaçar Eles de morte Pessoas difíceis Podem ser ferramentas De Deus Para as nossas vidas Você quer que as promessas De Deus se cumpram Na sua vida Irmão Posso ouvir um amém Eu tenho certeza Que Deus vai cumprir Eu só não sei Qual ferramenta Ele vai usar Primeira ferramenta De Deus São situações Extremamente difíceis A segunda São pessoas Extremamente difíceis E a terceira E última ferramenta De Deus Que eu gostaria De falar Para você Nessa noite Está no verso 22 Quando diz Mas ao ouvir Que Arquelal Estava reinando Na Judéia Em lugar De seu pai Herodes José Teve Medo E por ter Medo José Foi para Nazaré Quando ele chega Em Nazaré Puf Se cumpre Uma profecia Ele vai ser Chamado Nazaré O que levou José Para Nazaré Para se cumprir Uma promessa Foi um sentimento Extremamente ruim Deus usa Sentimentos Desagradáveis Para cumprir Promessas Medo Irmão Quem gosta De sentir medo Aqui Nós não queremos Sentir medo Nós odiamos Sentir medo Mas as vezes Deus usa Sentimentos Que nós não queremos Ter Para cumprir Promessas As vezes Deus usa Angústia Nós ficamos Angustiados Mas quando Nós estamos Angustiados Eclesiastes Capítulo 7 Verso 3 Diz A tristeza É melhor Que o riso Porque o coração Triste Faz-nos Ter uma vida Melhor Olha só Querido As vezes É só No momento De angústia Que a gente Para para Valorizar As coisas Que precisam Ser valorizadas As vezes É só No momento De tristeza Que a gente Passa a dar Valor Ao que Realmente Precisa Ter valor Deus tem Cumprido Uma promessa Sobre a minha Vida Fantástica Irmãos Uma alegria Eu estou Numa alegria Maravilhosa Quando Há 7 anos Atrás 7 não 8 anos Atrás Eu tive Síndrome Do pânico Que eu Me desesperei Enfim Já falei isso Um milhão De vezes Vou falar Mais um milhão De vezes Sempre que eu Falar No meio Tempo Eu tendo Crise Querendo Morrer Não conseguindo Fazer Compra Enfim A vida Acabada Uma pessoa Falou para mim Denis Deus me falou Que a sua História Vai vir lá Um livro E você vai Abençoar Muita Gente Irmão Eu só queria Morrer Eu não queria Fazer livro E passou 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 Graças a Deus Fiquei bem E há mais ou menos Um mês Atrás Eu estava Numa semana Muito difícil Muito angustiado Tendo que tomar Várias decisões Sobre minha vida Meu Deus do céu Que situação Estou vivendo Angustiado 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 Aí eu falei Quer saber de uma coisa Vou parar de pensar Eu vou sentar nesse computador agora E vou começar a escrever Em 20 dias Eu escrevi um livro Com meu testemunho Agora orem para me ajudar a publicar Porque é caro demais Queridos Para se cumprir uma promessa Deus usa sentimentos ruins Fazendo um curso de psicanálise O professor falou Algo muito interessante Ele falou assim Não tenha medo De angustiar Os seus pacientes Porque a angústia Movimenta Às vezes a pessoa Fica meio angustiada Não pode angustiar demais Para ele não sair Do consultório E se matar Às vezes a pessoa Fica meio angustiada Ela começa a repensar Na vida Começa a repensar E toma uma decisão A frustração Faz parte Do nosso crescimento Pais Nós temos que frustrar Nossos filhos O filho que ganha Tudo do pai Que não é frustrado Nunca Vai ser alguém fraco Na vida A gente tem que falar Não E aí frustrar A criança vai Criando estrutura Às vezes Para alguns pedidos Nossos Deus fala Não Nos frustra Para que a gente Crie estrutura espiritual Para que a gente Caminhe com ele Independente Da palavra dele Ser sim ou não Para a nossa vida Para que a gente Aprenda que Nós estamos Andando com Deus Não é porque ele Nos dá tudo Que a gente quer Nós estamos Andando com Deus Pelo que ele é Ah querido Deus usa sentimentos Que nós não gostaríamos De ter Para cumprir promessas Nas nossas vidas Talvez você está Passando por algo Assim Talvez você está Vivendo uma situação Extremamente difícil Ou tendo contato Com alguma pessoa Extremamente difícil Ou tenha andado Com um sentimento Bem difícil De lidar Eu quero dizer Para você Que isso pode ser Ferramenta de Deus Para te tirar Do lugar E te levar Para o lugar Da promessa Geralmente Geralmente Antes de Grandes Coisas Acontecerem Nós gostamos De ouvir Testemunhos Maravilhosos Fui curado Do câncer Glória a Deus Mas antes De ser curado A gente teve Que ouvir A notícia Do médico Você está Com câncer Antes de Grandes Milagres Geralmente Vêm Grandes Dores Nós falamos Nós Jesus Ressuscitou Lázaro Aleluia Mas a família Teve que lidar Com ele Morto Quatro Dias Teve que lidar Com o processo De adoecimento Jesus Curou Dez Leprosas De uma Vez Glória a Deus Mas foram Dez Homens Que ao chegar No sacerdote Que era o médico Da época E falar Tem uma manchinha Aqui O sacerdote Falou É lepra Você não pode Voltar para casa Vai direto Para o leprosário Não dá para se Despedir da família Não dá para dar tchau Para a esposa Não dá para se Despedir dos filhos É direto Para o leprosário Antes de se Encontrar com Jesus E ter o milagre Houve uma grande dor Mas nós queremos O Deus do milagre Mas não queremos A dor que antecede O milagre Por isso Quando a dor Chega através De situações difíceis Pessoas difíceis Ou sentimentos difíceis A gente quer repelir ela Quando na verdade Faz parte do processo Se você entrou aqui E está sofrendo Eu quero dizer Que o sofrimento Faz parte do processo E já já Quando você menos esperar Você vai ter um encontro Com Cristo E o milagre Vai acontecer na sua vida Nós queremos o milagre Não queremos a dor Que antecede Mas a dor faz parte Nós queremos as promessas Mas não queremos as ferramentas E em sã consciência Ninguém quer Eu também não quero irmão Quem aqui quer viver Situação difícil Pessoa difícil Sentimento difícil Ninguém quer Mas faz parte Mas faz parte E eu creio firmemente Firmemente Que através dessas ferramentas Deus vai cumprir Promessas Sobre as nossas vidas Amém irmãos? Se coloque de pé Em nome de Jesus Eu creio num Deus De promessas Irmãos Eu creio num Deus Que cumpre O que prometeu Agora eu não sei Qual a ferramenta Que ele vai usar Na minha e na sua vida Eu não sei Como a promessa Vai se cumprir Eu sei que vai Mas o que o Senhor Quer ministrar Os nossos corações Nessa noite É que haja em nós Esperança Porque se tem Alguma pessoa Muito difícil Para lidar Se tem uma situação Muito difícil Para lidar Se tem um sentimento Difícil Para lidar É só ferramenta Para se cumprir A promessa Calma Tenha esperança Sua vida Não precisa acabar assim Essa situação difícil Não é o fim Da sua vida Pode ser só O empurrão Para o lugar Da promessa Para a vida começar Essa pessoa difícil Não é o seu Karma na terra Não é a que É a enviada Do satanás Para te destruir Calma Pode ser só Alguém Que vai te Movimentar Vai fazer você Rever conceitos Vai fazer você Rever valores Vai criar Estrutura em você Para lidar Com algumas questões Calma Não se desespera Diante de sentimentos Ruins Não Puxa Pastor Perdi uma oportunidade Porque eu tive medo Eu não acredito Pelo amor de Deus Calma Talvez isso foi só Para te levar Para o lugar Da promessa José teve medo Por isso foi Para Nazaré Em Nazaré A promessa Se cumpre Calma Querida Diante da calamidade Toda que está E fora No mundo Deus nos reuniu Aqui para dizer Calma Ainda que você Esteja desesperado As minhas promessas Estão em pé Sobre a sua vida E talvez aquilo Que te causa Tanta dor É só a ferramenta De Deus Para se cumprir As promessas Feche seus olhos Eu não sei Se há aqui Nessa noite Alguém Que está passando Por uma Dessas três situações Uma situação Extremamente difícil Tendo que lidar Com alguém Extremamente difícil Ou com sentimentos Difíceis E talvez Isso tenha gerado Tanta dor No seu coração Que A última coisa Que você tem enxergado É promessa Ou propósito De Deus Nisso Mas eu acredito Que se Deus Nos reuniu Aqui nesse lugar Foi para falar Exatamente Com você Por isso Eu quero orar Com você E eu gostaria Que você saia Do seu lugar E viesse aqui A frente Para nós Orarmos Juntos Porque eu acredito Que o Deus Que fala É o Deus Que fortalece O Deus O Deus que fortalece É o Deus Que prepara O Deus Que prepara É o Deus Que cumpre Promessas Nas nossas vidas Eu quero chamar Os obreiros Nos ajuda A orar Aqui Pastor Carlos Os obreiros Ajuda a gente A orar Por esses irmãos Eu creio Eu creio firmemente Que o Senhor Nos reuniu Aqui Para cumprir Promessas E falar Calma filho É só mais um pouquinho Calma filho A dor É só por um tempo Mais Tudo isso É só uma preparação Tudo isso É só um preparo Para se cumprir Promessas Sobre a sua vida A dor Não é esquecimento De Deus A dor Não é que Deus Abandonou Desistiu A promessa Sobre você Não A dor Pode ser Só a preparação Pai amado No nome de Jesus Nós oramos Por cada irmão Que está aqui A frente Pai Nós queremos Ministrar O coração Desses irmãos Com a esperança Que desce Do alto Que vem Do seu trono Pai Senhor amado No nome de Jesus Que cada coração Aqui triste Cada coração Aqui ó Pai Que está Angustiado Pelas dores Que o cercam Pai Seja refrigerado Pelo Senhor Que recaia Um bálsamo Do seu espírito Sobre cada irmão Sobre cada irmã Que está aqui E que tem se deparado Com uma dessas Ferramentas Do Senhor Pai 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 abre os olhos Abre a mente Dos meus irmãos A mente Das minhas irmãs Para que percebam Que essas situações Essas pessoas Sentimentos Estão os empurrando Para o lugar Da promessa Não é para matar É para viver Não é para destruir É para estruturar Ó Pai No nome de Jesus Que essa convicção Seja gerada Em cada coração Aqui ó Pai No nome santo Do Senhor Jesus Em nome do Senhor Jesus Ó Pai Parece mesmo Que esse dia Nunca vai chegar Parece mesmo Que suas promessas Eu não vou viver Possuir a terra Onde a honra Leite e mel Com meus filhos Ao redor Feço as bênçãos Sobre os meus Aquele Aquele Que começou A boa obra Em minha vida Diga isso querido Ele é fiel Ele é fiel Não descansará Não desistirá Enquanto não houver Terminado Não vivo Não vivo Do que vejo Mas vivo Do que creio Ele é fiel Sim Jesus É fiel Eu não morrerei Antes eu viverei Antes Antes Viverei Tudo bem Do Senhor Aqui na terra E no céu Querido Querido O Deus O Deus que começou A boa obra Ele não começa Nada para deixar No meio Não Deus não é um pedreiro Rui não Irmão Que começa Uma parede E deixa sem acabar O Deus O Deus que começou A boa obra Na sua vida É fiel E justo Para terminar O que ele começou Descanse A promessa De Deus Vai se cumprir Sobre a sua vida Você recebe Essa palavra Irmão Então aplauda ele No nome de Jesus